Olá, galerinha do meu canal. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje porque a gente vai procurar ombro de Páscoa na casa da minha tia. Desce o like, se inscreveu aqui embaixo do meu canal. Vamos lá. Vai procurar o Joãozinho desse pequenininho. Oi, Nelly, que vem gravar um vídeo. O cara está jogando o escagulado. Achei! Achei! Agora vai lá pra fora. Eu sou o meu! Achei! 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 Daí não é o seu... Não, não, Robson. Esse aqui eu já vi. Esse não é meu, meu filho. Por que você não guarda o meu, filho? Não, vai procurar o seu. Ah, o João achou, filho! É, o João achou! É! Agora vai lá pra fora, filho. Eu mandei ele abaixar pra olhar. Agora vai você e o Gustavo lá pra fora. Achei! 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 O Robson tá para! O Robson tá na Ach supposedly! Achei! Tem alguma coisa dentro! É, pra ir lá pra fora? Vocês estão trancando o lugar aqui. Dê pra procurar, filho. Têm que deixar o que ele tá procurando. Dê pra charmos, meu filho! Dê pra barro, filho. Dê pra barro, filho! Vem cá, ela dá uma ordinha, que vocês estão frio. A mamãe vai achar no quarto. Vem cá, vem. No seu quarto não tem. Tem. Ô, gente, é pra ir pra fora quem já achou, pra parar de trancar. Sara, vai, Sara. Achei! Isso, não se achou. Vai, Gabi, pra fora. Vamos pra fora, deixa quem não achou aí. Vai, Guilherme, você consegue. Vai, João. Vai, Guilherme. Tem. Tem dois, né? Não é, vai procurar, gente. Foi isso que eu falei. Não tem graça. Vai, Guilherme, vai procurar. Vem cá, Matheus. Vem aqui. O Gustavo é esperto. O Gustavo é esperto. O Gustavo é esperto. Tem que não se encaixar. Ô, Matheus, tem que procurar fora onde só tinha tá. Não é atrás dela, não. Achei suspeito. Não, eu não fui pro meu. Só falta dois, ó. E agora a gente procura. O Gustavo é esperto. O Gustavo é muito forte procurar. O Gustavo é esperto. O Gustavo é muito forte procurar. Tem que não se encaixar, também. Tem. A gente já acharam, você tem que procurar. A gente já muda, não achou. A gente consegue.